Alô Carlos Melo aqui no Alô Live DJ da Cota Oficial Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Ah! Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Sem você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você Sem você não tem mais sentido Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Foi numa noite de verão Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar E em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é a dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol O meu destino E pra sempre irei te amar É, menina, emoção demais nesse coraçãozinho Alô, Mausics, você dá performance, hein? Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito, mãe Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito, mãe Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Jonas Somos Palmeirense, Jonas O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito, mãe Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Ei, coisa boa, menino Mara, cadê que é namorado tipo o seu, Mara? Ei, Marília, você não sabe o que me aconteceu Vem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Eu te segui quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo porrada O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem? E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo porrada O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, não era amor Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem? E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, hein, cara? Isso é um descaso Isso é um descaso? Mas a gente espera, né? Existem várias formas de esperar, né? Mais uma noite Não pude te esquecer um só instante E lembrei assim Aleluia, porra do Brasil De todos os momentos que te sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dona do teu pensamento Ilusão Hoje veja o que restou de mim Largada em mim Talvez agora Ter coisas que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem, amor Vamos acender nossa paixão Vem, vem Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem, amor Vem, amor Não demora Vem a me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Quem ama, perdoa Pede que volta Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer dia, qualquer hora Vem, amor Não demora Vem a me amar Não tenha medo Deixa o coração Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Oh, delícia Maraiza Uhul Delícia Na noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só Pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Perdei seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Nesta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apartam A festa acabou Sobre o amor Sobre o banco do carro Fazemos amor Fazemos amor Mais feliz Mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Sei que a gente foi feliz Bom demais Bom demais Terminar Que a gente foi feliz Que a gente foi feliz Que a gente foi feliz E não tá E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar De jeito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim E de novo Você me xinga E joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar De jeito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai, carequinha Toca, meu carequinha Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração Vai me querer Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília Muito obrigado, Brasília E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim Allô e vai兒 Toca cola, molha, coça toda hora De tanto se estregar E sai de corpo Baixa de barquinha De fora entra na roda E rebola Revolando sem parar É gera, 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 são anos 60 que quase se arrebentam de tanto se cegar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Ele vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Ele vai de bundinha, revestendo a cinturinha sem deixar cair no chão Ele vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Ele vai de bundinha, revestendo a cinturinha sem deixar cair no chão Acertei, Luís! Veste a calça Santropé que deixa o piquinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, 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 são coca-cola, mora a calça Toda hora de tanto se estregar De saia, de corpo, baixo, de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, 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 são anos 60 que quase se arrebenta de tanto se estregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão É isso! Quase, foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquivava Quando você queria, sempre descontava Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor e o quê? Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase, foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquivava Quando você queria, eu sempre descontava E o quê? Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase Quase nós dois Quase que a gente deu certo, viu? Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Eita Simone, essa é pra bebê até cair Essa eu vou com minha brambinha debaixo do meu braço Acompanhando pelo Brasil Primeira metade, guarde suas armas Já me machuca tanto, suas palavras Que eu tô querendo uma conversa civilizada Eita esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corpo São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Nossa senhora, hein? Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Simão Decimário Live debaixo do meu telhado Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto, suas palavras Que eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Como se duas facas se escassem Procurando o corte Você e toda a família brasileira São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte São dois corações Discutando quem é o mais forte Eita, eita Brasil Um no Ceará Outro em Alagoas Fica comigo, meu mer Muito bom Muito ótimo Digo adeus nas mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque Eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Cadê o Brasil? Meu, meu, não diga adeus Essa é do meu tempo, hein? E eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu tocar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus E eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Você mora, não diga adeus 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 O coração E quando abraça a solidão E quando abraça a solidão Até as visita dos ciúmes Não controla, eu quero ouvir Que o resto é tão bom Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor A gente é tão do outro A gente é tão do outro Aracaju É que o resto é tão do outro É que o resto é tão do outro Nas portas escolhem os olhos E quando abraça a solidão Até as visita dos ciúmes Não controla A gente é tão do outro E o resto é tão bom Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor A gente é tão do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor A gente é tão do outro A gente é tão do outro Um do outro Vai Nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Não Hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal O amor que um dia eu te deixe em paz Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou mal Só me dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade De verdade Alguém assim começou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Só vai trazer Foi demais Foi demais Foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o que um dia eu te deixe em paz Já sei o final Já sei o final Já sei o final Eu só me dou mal Nunca é tarde Nunca é tarde Pra descobrir um amor Que verdade De verdade Alguém assim começou Esse meu amor Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Me ensinando a viver Quando amanhecer Quando amanhecer Só vai trazer Meu anjo azul 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 Assim porque Estou num deserto Sem saber Pra onde ir Eu só quero é ser Feliz Sempre que eu Respiro é por você E te amar Me faz sofrer Baby, hoje Eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento Te esquecer Fico louco Pra te ver Baby, não Consigo Me livrar de tanto amor Esquecer O seu Amor Baby, hoje Eu vivo Sufocado em minha dor Esquecer O seu amor O seu amor Baby, não Eu vivo E não consigo Me livrar de tanto amor Amor Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma Ele me acalma até quando o nível de estresse Está mais alto Está mais alto Sabe o meu ponto fraco Ah Seu jeito Seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua De lua em lua Você também muda suas fases Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Emotiva E revoltada Falta uma Apaixonada Em mim Tu É Seu Seu Beijo Ele me acalma até quando o meu nível de estresse Está mais alto Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas fases Não tem uma, você tem, é quatro fases Ciúme da emotiva e revoltada Falta uma apaixonada De lua em lua você também muda suas fases Não tem uma, você tem, é quatro fases Ciúme da emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento perdante Agora que eu tô começando a me acalmar Traz mais uma para mim Eu sei que você poderia ter escolhido Agora que eu tô melhorando o jogo, tá acabando E aceitar essa situação é uma forma de me acalmar Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Vamos pra cima, Goiânia, diz Luba não é segredo entre todos e todos e todos os dias Ele já olhou O que é assim que ela me chamava E o vinho carinhoso é o mais difícil Aí a larva é estranho de Meomego Ainda a larva e chame de Beber Porque eu sei que ela me chamava É mais difícil Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E o que? Cada um sabe o direito Eu sei que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame Ainda não me chame de Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Just to say Yeah Nossa Nossa é sua na sua Vamos lá com a gente Ficou na palminha, dá a mão aí, galera, Panemá. Legal. Fala, loirão, tudo bem. Pois que você foi embora, solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfaz essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vamos lá. Vida vazia. O que é? Saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia, vida vazia, de sentimento, noite sem sono, não abandono, eu não aguento. Aí tá lindo! Aterro, meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfaz essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você, pra minha vida? Vida vazia. Agora só os apaixonados. Vida vazia. Cadê vocês? Saudade sua. Aí, que legal, hein? Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Tomar mais cachaça, então? Vamos lá. Vida vazia. De quem é, de quem é? De sentimento. Tá legal assim, hein? Dois sem sono, no arco adoro, eu não aguento. Aí, valeu, galera. Obrigado. Vida vazia. Vida vazia. Saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia. De sentimento. No arco adoro, noite sem sono, no abandono. Não aguento. Eu não aguento. Obrigado a vocês. Já mudou a cor dos seus cabelos, nem me fala dos seus sonhos. Não me conta mais segredos, não divide mais seus medos. Nem ao menos diz boa noite, nem me chama pra deitar. Tenho as vezes que pedir um beijo, controlar os meus desejos, esperar por um abraço, pra curar o meu cansaço, e um carinho no meu gosto, nem sei quanto tempo faz. Vejo o nosso amor se afastando, e entre nós ficou morando, essa saudade. Estou sentindo que aos poucos você vai me perder. Não importa quem foi, se eu errei, quem errou, se foi medo de amar, se foi culpa do amor. Vê se volta pra mim, porque a vida assim já virou solidão. Foram sonhos demais, tantas noites iguais, eu querendo te amar, sem poder te tocar. Vê se volta pra mim, não te quero assim, vendo a nossa paixão fugir do coração. Tenho as vezes que pedir um beijo, controlar os meus desejos, esperar por um abraço, pra curar o meu cansaço, e um carinho no meu gosto, nem sei quanto tempo faz. Vejo o nosso amor se afastando, e entre nós ficou morando, essa saudade. Estou sentindo que aos poucos você vai me perder. Não importa quem foi, se eu errei, quem errou, se foi medo de amar, se foi culpa do amor. Vê se volta pra mim, porque a vida assim já virou solidão. Foram sonhos demais, tantas noites iguais, eu querendo te amar, sem poder te tocar. Vê se volta pra mim, não te quero assim, vendo a nossa paixão fugir do coração. Não importa quem foi, se eu errei, quem errou, se foi medo de amar, se foi culpa do amor. Vê se volta pra mim, porque a vida assim já virou solidão. Foram sonhos demais, tantas noites iguais, eu querendo te amar, sem poder te tocar. Vê se volta pra mim, não te quero assim, vendo a nossa paixão fugir do coração. Fugir do coração. Eita, sertanejo dos bons, gente, respeita esse repertório. É assim que faz. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível, mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída, mas o que fazer se só dá você na minha vida? Um beijo pra fazer da roçada. Tá no meu paladar, tá no meu olhar, olhando. Seu amor, meu amor, fica latejando em mim. Tá no meu coração, a luz, o luar, o ano, foi me entregando. Esse mês me pegou, nunca foi tão bom assim. Quando não tô legal, se estou mal, eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo. Tô afim de ficar com você, mais uns duzentos anos. Vem cá, menina, vem dizer que me ama. Na vida, na morte, na dor e na cama. O meu corpo precisa do seu e a minha alma te chama. Ah, eu adoro amar você. Como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois. É tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer. Amor que não tem fim. Amor que não tem fim. Amor que não tem fim. Cheguei atrasado pro encontro de um amor Com alguém que eu queria tanto conhecer O tempo andou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito um louco em meu carro, rodei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente eu entrei em um lugar qualquer E por coincidência você tava ali Já pensou que ia azar, menino? Que ia azar Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E eu nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofri entre uma dose e outra O cara só te beijava No meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Marcou o encontro Quando chegou lá da ver a outra pessoa Que ia azar Eu não tô comendo não, eu saí chorando Eu tenho coração mole pra essas coisas Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E eu nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofri entre uma dose e outra O cara só te beijava No meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofri entre uma dose e outra O cara só te beijava No meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Boa demais Com vocês, Bruno e Marrone Alô, 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 alô Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Eu me sinto tão perdido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que te perdi Que te perdi E entre outras coisas E te perdi Pai, que te perdi Eu beijo, o pé sem graça Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Solta a força Ajuda a gente aí, vamos lá Legal, legal Só vocês E o final, e o final Legal Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro contigo Choram as rosas Obrigado, gente Obrigado, galera Vou cantar? E aí, bebê Fala comigo Bota a mãozinha pra Goiânia Eu tô no ar e de duas horas Ensaindo uma recaída E o número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê E uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ou de parela Vem O empurrãozinho que falta Pra completar Atenção, Goiânia Bota a mão pra cima Derruba tudo Vai, vai Vai, vai Vai, bebê Vai, bebê Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se solta meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Sou seu embaixador, bebê E uma dose pra mudar minha vida Dar melhor que você tem Pra ver se com inspiração E eu te emparenta O entornozinho que falta Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima Vai, vai, pra completar essa chamada O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se solta meu nome assim O importante é que ao vivo Atenção, vai subir, bota a mãozinha pra cima Todo mundo vai Atende aí E você me chama de benzinho Atende aí Eu vou tomar minha brominha Olha aí, cruzeiro Eu vou tomar minha brominha pra ficar bem gostosinha Ai, que duro Ai, que duro Escolta Não sei se eu falo não Essa vai pra você, hein Não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí Apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas na vida real Imperta o seu papel Tem muito vagabundo aí Disfarçado de fiel Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai pra balada Vai pra balada É verdade Não vale nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai Vai pra balada O amor da sua vida Não tem um real de vergonha na cara Internet tá lotado Aqui é de presente de Deus, hein É, cruzeiro Cruzeiro Tchau Não sei se eu falo não Não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí Apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas na vida real liberta o seu papel Tem muito vagabundo aí Disfarçado de fiel Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai pra balada Ele não vale nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai pra balada O amor da sua vida Agora todo mundo de casa É verdade Vai pra balada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa Vai pra balada Esse fim da festa Não vale nada Seu presente Tchau 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 Vai pra balada O amor da sua vida Não tem um real de vergonha na cara Repertório novo Dependendo novo Debaixo do meu telhado É, debaixo do meu telhado Tá no YouTube, gente Se você tiver um presente de Deus Vamos cantar mais uma aí Vamos lá com a gente Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações Apaixonado Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar e vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Quero ouvir, vai Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo O pessoal tá afinado, hein? E vai chorar O quê? O quê? Nada lágrima que um dia derramei por te querer Maravilha? O quê? 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 O quê Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, gente. 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 Eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não fija que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fija que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Mais, mais, mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Obrigada Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele te amar de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você É O preço que eu desculpar E A culpa foi minha Com Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não se aliança e vel É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não se aliança e vel Obrigada Obrigada Amante, não tem lá Amante, não tem lá Amante, não tem lá Depois de uma garrafa Uma boca sem graça Saudade e sofrimento Essa só eu por dentro Vem, vem, mas já tô sem ninguém Do lado, pra quê? Pra relacionamento Eu tô fechado E tranquei meu sorriso Enquanto você não conta de boca em boca O riso está indo Vem, de noite, carência Com álcool é mistura de risco E todo santo dia é isso Taca, amor! Onde for ruim pra piorar apaixonado A cada corrimento Amor pra tapar o buraco Vai faltar copo e calma Pra consertar o estado Taca algo nesse coração Ano e ferro que dado Tô ou de fogo E pra piorar apaixonado A cada corrimento Amor pra tapar o buraco Vai faltar copo e calma Pra consertar o estado Taca algo nesse coração Taca algo nesse coração E troquei teu sorriso Enquanto cê não volta de boca em boca Vou me distraindo E de noite, carência, como é que eu estou ademecido? Porque eu não sei mesmo que isso é o meu cara de escuta Vou cadernar, corta assim, vai! Pra cá, por esse coração infectado Do de fogo e pra piorar, apaixonado A cada forma inventa amor pra tampar o buraco Vai falta copo e cama pra consertar o estrago Pra cá, por esse coração infectado Do de fogo e pra piorar, apaixonado A cada forma inventa amor pra tampar o buraco Vai falta copo e cama pra consertar o estrago Tá com o quê? Tá com o fogo A cada forma inventa amor pra tampar o buraco Vai falta copo e cama pra consertar o estrago Tá com o fogo Agora sim, tão preparados? Cês tão botando pra quebrar e pra estourar o fio Toma cuidado aí, gente Na hora de pular Sai do chão, sai do chão Se for assim Tá tirando onda aí com o meu ex-namoradinho Passando na boca que era minha Coitada, já caiu Já caiu no meu ex-namoradinho Vai, vai, vai Mas eu não dou um mês Parece até replay A gente vai ganhar rumo Com a trouxa pra passar ciúme em mim outra vez Não dou um mês Parece até replay Dá um chão que a zero cai em mim Mas eu já rodei Se ele te beija gostoso Se ele faz a noite inteira Péres pra falar besteira Re-ensinou fui eu Re-ensinou fui eu Se ele te beija gostoso Dá uma maçã cabuloso Re-ensinou fui eu Re-ensinou fui eu Se ele faz a noite inteira Péres pra falar besteira Re-ensinou fui eu Re-ensinou fui eu E joga a besteira Mas eu não dou um mês Parece até replay A gente vai ganhar rumo Com a trouxa pra passar ciúme em mim outra vez Não dou um mês Parece até replay Tá achando que a zero cai em mim Solta a voz assim vai Se ele te beija gostoso Se ele faz a noite inteira Péres pra falar besteira Re-ensinou fui eu Re-ensinou fui eu Se ele te beija gostoso Dá uma maçã cabuloso Re-ensinou fui eu Re-ensinou fui eu Se ele faz a noite inteira Péres pra falar besteira Re-ensinou fui eu Re-ensinou fui eu Nasci na píris serreira Quem tá feliz salto gritando Tá tirando onda aí com Deus Namoradinho Cadê o gritinho de píris serreira Eita delícia A6.com A6.com Ai, credo A6.com A6.com Chuva no telhado E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Abri o nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Mata na saudade Esse meu desejo E vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinha Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai, vai projeitar Vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor O temporal De amor Ah, 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 ah Outra vez a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira parra E aí, hein? Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do pódio de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, olha de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Chame e conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do pódio de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, olha de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, olha de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, bebê E de novo Você vindo com esse papo todo Dizendo que quer terminar A guerra que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar Melhor você pensar Melhor você pensar direito agora Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai, carequinha! Toma, meu carequinha! Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Oh! Muito obrigado, Brasília! Nunca fiel E a terra É um teu filho Eu não sei Eu não sei É um teu filho Eu não sei Eu não sei O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Oh, manda a boa, abenço ao mal de seus elementos, Cristiana O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Se tem te dizer Mas eu já superei você Tu já doeu Mas hoje não dói mais Todo santo dia Mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida E já que entrou na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito que eu gosto de ter Vou pra errar, tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Fui mais uma noite ainda Com tanta loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a mãozinha pra cima Galera Solta a felicidade Vamos lá Volta a voz aí Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar E aí Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Legal Vai Vamos lá moleque A Duda já falei Falei pra todo mundo Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco da praça Dormeci e sonhei com você Sonho você bem provocante Me deu um beijo doce E me abraçou Vem na hora H Ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Eu vou até levantar Pra ver se a galera que ataca Vamos ali agora Seu guarda Eu não sou um guarda Eu não sou um delinquente Sou um cara carente Fazendo o que? Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Só você Ficar sem ela Obrigado Sonho Você veio provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E vem na hora H Já era dia Já era dia O guarda me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou um delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Seu guarda Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Obrigado Obrigado O nosso fã clube Obrigado O outro da galera Obrigado Peraí Volta a mão Volta a mão Calma Dá a mão Dá a mão Dá a mão Obrigado Obrigado Valeu Valeu Tchau gente Obrigado Beijo Amamos vocês Obrigado de coração Beijo Você tá aí? O que que tá acontecendo? Por que que você não me responde? Assim ó Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Oh saudade De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi É só um oizinho sem nada E o que? Tchau E o que? Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Te amo Te amo Lembra a gente no começo Da minha língua Dando um volta no seu beijo Sentimento seu Te amo e você Lembra a gente no começo Da minha língua Dando um volta no seu beijo Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes Que eu deixo Tá bonito demais Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Quem nunca passou por isso, hein? De quando respondia oi meu bem na mesma hora Eu tô passando, eu tô passando Hoje é só oi Tchau Eu passei também Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Te amo Te amo Assis.com Assis.com Lembra a gente no começo Da minha língua Dando um volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Oi Tchau Fica com Deus Gente Rapaz É uma surpresa imensa Vocês cantando essa música, viu? Confesso que é um dos primeiros lugares Que eu ouço assim Eu chegar aqui E ver o povo cantando Vocês sabem cantar? Só vocês assim, vai Sentimento seu Te amo E você Sentiu Lembra a gente no começo Na minha língua Tô passando o seu beijo Sentimento seu Te amo E você Sentiu Lembra a gente no começo A minha língua Volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Oi Oi Fica com Deus Agora a gente vai cantar essa música Gabriel Diniz Eu quero todo mundo cantando bem alto Porque eu sei que era assim Que ele queria ser lembrado Com muita alegria Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando Quem é essa filha aí Mas peraí Mas peraí Você não paga Se as minhas contas Já não é da sua Quando o que é que eu tô fazendo aqui E mesmo assim Vou te explicar Subiu O nome dele é Gabriel Diniz Eterno O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Ei Amigo Você deixa As amadas Você é o guerreiro Você deu seu melhor Parabéns Por tudo que você fez Essa filha Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando Quem é essa filha Mas peraí Mas peraí Você é protagas Minha conta Já não é da sua Até o que é que eu tô fazendo aqui Mas é assim Vou te explicar Bem alto Bem alto Bem alto Vai, vai, vai O nome dela é O nome dela é Gabriel Diniz Mas ela faz umas paradas Gabriel O nome dele é Dedeu Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Dedeu Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Ai, Deus Eu tô preparada pra cantar essa música agora Francisco do Tomás Que joga o amor Joga a mão em cima Geral Geral Pra um lado Pro outro Pra um lado Pro outro Eu quero ouvir Só quem vai trair hoje Bem alto assim, vai Trair 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 E o que é? Trair Ele merece um chifre Ele merece Você queria ser sucesso Então tá aí Cadê a voz assim? Vai Trair 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 E o que é? Trair Quem mais? Você queria ser sucesso Você queria ser sucesso Então tá aí Quem não dá assistência Abre a concorrência Esse jeitinho O homem não compareceu O que que nós fez? A gente traiu sim Tem homem que pede É homem que pede Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora Tá casado seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu acertei o Netflix sem poder E fiz até o jantarzinho pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você Você queria o quê? Nesse macio eu quero ouvir Trair 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 E o que? É sucesso Você queria ser sucesso Então tá aí Seu nome na boca do povo Trair Trair E o que? Lindo demais Você queria ser sucesso Então tá aí Seu nome na boca do povo Você não queria ser sucesso Meu amor Você não queria explodir no Brasil Eu trair Sim Peça no chifre bonito pra você Eu assinei o Netflix sem poder E fiz até o jantarzinho pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você Você queria o quê? Lindo demais Lindo demais Lindo demais Você queria ser sucesso Então tá aí Seu nome na boca do povo Trair 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 Sim E o quê? Você queria ser sucesso Você queria ser sucesso Então tá aí Seu nome na boca do povo Quem não dá assistência Leva chifre mesmo, viu? Paraíso, né? Quem vai ver seu chifre hoje Aí levanta a mão e faz barulho Eu já tô viva mesmo Paraíso Essa música é da Falcione Quando eu digo que deixei de te amar, é Aí é falsa Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia E eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder E eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa E nessa Mas pra que me ver fingindo? Se eu não posso enganar Meu coração, meu ser Chega de mentira Chega de mentiras E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Não dá trabalho demais Não dá mulherada Não dá mulherada Amiga, senta aqui Que cara é essa aí? Será que alguém morreu? O que aconteceu O que quer dizer? Por que você tá chorando? Eu não tô entendendo Você tá me assustando Tempo da noite sim E a gente saiu Você disse que ali O amor depois sumiu Aonde você tava? Como assim você ficava? Que história é essa que aconteceu? Diz aí Eu em cima de você foi Aí você ficou com ele Mais uma vez Do que você tá com medo De estragar a amizade Quem fica preocupada A gente resolve mais tarde Joga em cima se vai Se quem tava Quem fez essa bagunça Da nossa amizade É ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de qualquer E não recebo uma mulher Se quem tava comigo Era ele A culpa é dele Quem fez essa bagunça Da nossa amizade É ele Que não recebo uma mulher E não recebo uma mulher E não recebo uma mulher Se a designa Marde a amizade São as mulheres que lhe deixam ser amiga De outra por causa de macho Vale menos que o macho Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não recebo uma mulher Não dá pra ficar com ela, mas de você Eu não abro mão, não, desgrama Não vou deixar pra outra, não Não deixa pra outra, não, viu? Quem sabe canta assim, vai Canta com a gente, vai Você já conhece todos os defeitos Foi por isso que você largou pra ficar comigo Tá mais que provado que não vai dar certo com ela Outra vez você vai sair no prejuízo Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois, o quê? Eu não abro mão Vai! Diz Quer ficar com ela, fica Mas seguir sabendo que eu vou ser seu caso Pro resto da vida Ai, credo! Tô sofrida hoje Hoje eu tô correndo Mas eu te entendo bem Sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Não posso interferir na sua decisão E você tem medo Não posso interferir na sua decisão Quando você tem um amor de verdade Não desiste dele, não Não deixa ele pra outra, não Pega ele assim, ó E canta bem alto pra ele, vai Canta bem alto Vira e se enra que eu não vi assim Quer ficar com ela, o quê? Quer ficar com ela Vai seguir só dentro Pra poder ficar com ela Quer ficar com ela Fica Vai seguir sabendo Que eu vou ser seu caso Pro resto da vida Quer ficar com ela Vai ficar Vai seguir só dentro Pra poder ficar com ela Quer ficar com ela O quê? Vai seguir sabendo Que eu vou ser seu caso Pro resto da vida Muito obrigado Obrigado, gente Oi, oi Quem tá feliz, Goiânia Bota a mão pra cima Bote na palma da mão Vai! Tchau, tchau O embaixador chegou Goiânia Fico até sem graça Com você longe de mim E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Perde o seu calor Fica triste até o carnaval De Salvador Sem você E aí? Um, dois Você nova beleza De qualquer lugar Você nova beleza De qualquer lugar E já Já vi que fiz de tudo Sem você não tá E já Você volta Ou vou pra Goiânia Te buscar Seu! Ó, louco de novo Dia de semana Teus lábios me chamam E por falar Nem chama Pense em cima da cama O calor que você deixou E queimou esse corpo Rio de Janeiro Tá sem graça Sem seu jeito Me lembrei Daquela cesta Só com a luz de vela Pensando alto Com as pipas No céu da favela Seu GPS Tá ligado No meu celular Ou vai voltar Com o motor próprio Eu vou te buscar E Amazonas Fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Perde o seu calor Fica triste até o carnaval De Salvador Galado lá direito Vai botando a mão pra cima Sem você Um, dois Você é nova Beleza De qualquer lugar Você volta Ou eu vou Aí te buscar Já tem que Fez de tudo Sem você Mandar E já Você é nova Beleza Já 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 Tente Fez de tudo Sem você Não dá Você volta Ou vou Pra Goiânia Te buscar Eu vou te buscar Você é Palma da Palma Como um pequeno cachorro Tá difícil Sem essa mina Amigo Gustavo Lima Quem gostou Não bota a mão pra cima E faz muito barulho Goiânia Traz uma cachaça pra mim E faz muito barulho 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 Existem todas as páginas Dessa história Mas escrever Não tem Depois de cada tempo Juntos Você vai Deixar Pular Você é o que pensa Que a gente vacila Pular Pular Até Pai 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 Nossa amor É uma capulha E ainda digo mais Vou te fazer Lembrar de tudo Que me prometeu Até Estamos atrás Amor E muito mais Se você é capaz De me esquecer Fala comigo Bebê São Podemá Bebê Seria covardia Embora Existem todas as páginas Dessa história Se você é capaz Prevê E não Venha Inventar Fala 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 Depois de cada tempo Você vai Deixar O mar Será que pensa Que as nuvens Se você irá Se você irá Mudar A cama Ainda Pra ir Esse lado esquerdo Bota a mão pra cima Vem comigo Vai Nossa amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer Lembrar de tudo Que me prometeu Há dez anos Atrás Se você é capaz De me esquecer Nossa amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer Lembrar de tudo Oh, e muito mais Vou pagando Pra ver Se você Vem De me esquecer E de me esquecer Eu já não sei mais O que faço Com meu coração Eu não tenho mais O controle Da situação Todo caminho Que eu sigo Me leva a você Me volta mais Tento Que o Jerão Me aproxima mais Não tem mais jeito Já se foi Razão Pegou pra trás Eu já não sigo Meus instintos Medo de sofrer E se eu me entregar Será que Me dá E ela pega Essa aqui é só Pra quem não vai Do Tchau Bela Do Sofia Do Cozi Se for pra Sera Do Samauma Eu penso em desistir E ela diz que não Vamos pra cima Goiânia Meu coração Meu coração apaixonado Atormentado em nós Procura entre os outros Ruim De todos os amores Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não Espero que essa paixão não tenha pó do final Se não quer Se não adeus Tchau E se eu me entregar Será que vai dor Solamente apaixonado E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela diz que não Cantem pra mim Meu coração apaixonado Atormentado em dois Eu penso em desistir E eu penso em desistir Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Eu penso em desistir Venha pó do final Meu coração apaixonado Atormentado em dois Eu penso em desistir Oh, 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 oh Eu penso em desistir Oh, 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 oh Eu penso em desistir Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não Espero que essa paixão não tenha pó do final Se não quer Se não é Deus Tchau, tchau Segura pra mim, por favor Segura pra mim Essa aqui não tava Não tava Ensaiado não Mas eu vou fazer Traz a viola pra mim Traz a viola pra mim Quem gosta de moda de viola aqui? Verra? Fazer espanhol essa aí Se não me queres perdonar Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende o igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas sola e tengas ganas de amar Em busca de incesante de meu amor, reemplazar Intentando encontrar a salida Quero esquecer Como se fosse fácil desacerme de ti Matando nossa história e borrarte de mim Oh, Deus Oh, Deus Por um minuto vou falar de nós dois Quero de novo escuchar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende o igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas sola e tengas ganas de amar Em busca de incesante de meu amor, reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fuera fácil desacerme de ti Borrando nuestra história e borrarte de mim Vou cantar as parola com a gente aí Quem sabe cantar as parola Me amarás Quando te sentas sola e tengas ganas de amar Em busca de incesante de meu amor, reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fuera fácil desacerme de ti Matando nuestra história e borrarte de mim Oh, Deus Oh, Deus Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Em nome de todos os apaixonados de Goiania Bota a mãozinha pra cima pra cima Tchau, tchau, tchau Fala comigo meu bem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? Quando vem a saudade Eu dói demais a minha dor Quem tá feliz, bota a mão pra cima e diz, vai! O que é isso? O que é isso? Vamos aí com a gente Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E meu corpo encontra em seu corpo E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto Por um minuto E um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Você não é uma razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco não E esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo E mude o destino Por um minuto E meu corpo encontra em seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Segredo em seu corpo E que meu corpo encontra em seu corpo E que meu corpo encontra em seu corpo E que meu corpo encontra em seu corpo Por um minuto Por um minuto Por um minuto Obrigado Beleza Essa música foi um sucesso Eu sei Se te imploro de rodilhas E eu morreria E sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de lado Me tomaste de lado Me tomaste de la mano E com tu voz Esqueblanjándose E com tu voz E com tu voz E com tu voz E com tu voz E me deixaste Foi uma cobardia Lo que eu fazia E nessa hora Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus Eu sei Se te imploro de rodilhas Me perdones E se me derruí Eu vou luchar por esse amor Tratar de redimir Um erroro Tanto infantil Como este Por não saber valorar E hice tanto mal E nessa hora Eu vivia aí Sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz Esqueblanjándose E com todos os E com todos os empapados Me dijiste Foi uma cobardia Lo que eu fazia E nessa hora Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí a fé Só quero que um dia Me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus Ah, vimarela Nossa senhora Audio jungle 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 Audio strateg antagonist Múria chânca Múria chânca Múria chânca Múria chânca Múria chânca Múria chânca